Beleza galera, canal Jefferson Elite Pintor, quem não é inscrito se inscreva, dá aquele like, sininho todo, inscrever-se, um oferecimento, uma FESA Tintas, né, a maior rede aí do estado, oferecimento aí desse vídeo, certo, hoje eu venho com cimento queimado na cor elefante, até lá, entendeu, aqui eu já comecei, tá escuro porque tá molhado, né, ali ó, ali não tem uma churrasqueira, vai ser o cinza titânio e aqui vai ser o prata ali na parede lisa, tudo onde é liso vai ser o prata, né, ó, vai ficar bem legal, bem top, aqui a cozinha, a área de entrada também vai ser o prata, tem volta aqui da porta, a parede ali, né, o prata também e ali no cantinho tem uma parede ali que vai ser prata, prata souvenir aí, vai ficar muito bonito esse apartamento, né, super moderno, tudo comprado na uma FESA Tintas, apartamento muito bonito, vai ficar super moderno, vamos ver como é que ficou, um, dois, três, ó que top, ó, os pontinhos pretos ainda tá secando, esse é o cimento queimado cor elefante, comprado na uma FESA Tintas, já tá de noite, né, ó, a churrasqueira, ó, cinza titânio, olha que bonito, ó, ficou muito top, aqui o prata, nas paredes lisas, né, combinou super bem com o Geos 3D, não foi a gente que fez o 3D, né, mas combinou super bem, e não esqueça, se for comprar tintas, uma FESA Tintas, se inscreva nesse canal, Geofus Elite Pintor, até a próxima.